Então já vai para o qual mandato, senhor? Terceiro mandato. Um cara da terra, um cara que não tem nenhum tipo de vaidade, um cara que não tem uma mancha na política, um cara sério, um cara trabalhador, um cara determinado, um cara que faz de coração o que ele faz. E a gente tem sim, por obrigação, de levar no dia 6 de outubro agora, o número 44 nas luras, porque o Alfredão, ele não é simplesmente a melhor opção de Itaperona. Nada disso. Alfredão é a única opção de Itaperona. É com o Alfredão, Itaperona vai continuar a crescer, vai continuar a se desenvolver, e vai continuar a se modernizar. Meu amigo Alfredão, é a sua primeira eleição.